Gente, me dá imagens da operação que eu tenho nesse exato momento, operação que eu tenho nesse exato momento na comunidade da locomotiva. Os policiais ali, ó, policiais ali, são várias viaturas no local, várias viaturas no local, essa operação aconteceu, aliás, já está acontecendo, há poucos instantes ela já teve início, o helicóptero Águia dando apoio, policiais na comunidade ali, fazendo ali uma espécie de saturação. E aí você vê o helicóptero Águia, imagens que nós estamos trazendo pra você, e foram captadas há poucos instantes antes de a gente entrar no ar. São 18 horas e um minuto, a operação ainda continua. É o pessoal do terceiro batalheiro da Força Tática aqui de Ribeirão Preto, fazendo ali, ó, várias abordagens. Me divide a imagem aí com a repórter Ludi Milosóra, além da gente ver essas imagens também. Ludi, como é que está acontecendo essa operação? Qual é o objetivo? Conta pra gente aí, boa noite pra você. Oi, Fagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, a gente está aqui do lado de fora da comunidade da locomotiva pra mostrar a presença dos policiais. Logo lá na frente a gente vê uma viatura do BAEP, tem policiais do BAEP, policiais da Força Tática, ROCAM e também o apoio do helicóptero Águia, que deixou o local agora há pouco. Essa operação começou há cerca de 20 minutos aqui na comunidade da locomotiva, na zona norte da cidade. Os policiais saíram do quartel da Polícia Militar e seguiram em comboio até aqui na comunidade. Eles invadiram o local, inclusive, como a gente vê nas imagens, com a presença do helicóptero Águia. Tudo isso é pra garantir a segurança da população e mostrar a presença da polícia nessas comunidades. A gente veio acompanhando, na semana passada, a gente mostrou uma ação parecida no Jardim Juliana e essa acontece aqui na comunidade da locomotiva. Eles vieram aqui, entraram, fizeram abordagens e ainda tem policiais lá dentro da comunidade e algumas viaturas aqui pra garantir a segurança aqui do lado de fora. São viaturas de Força Tática e também do BAEP. Lá embaixo, porque a comunidade tem várias entradas e saídas, então eles se programaram, fizeram um esquema pra entrar quando o helicóptero Águia chegou aqui. Assim que os policiais saíram do quartel, o helicóptero Águia já foi acionado e aí, assim que os policiais chegaram aqui, algumas viaturas se dividiram, algumas viaturas entraram. Leona vai mostrar por essa entrada aqui que a gente vê logo na esquina, ao lado de onde estão essas viaturas e outras por baixo. Lá a gente vê que vem vindo, o Leona vai mostrar agora, que vem outras viaturas que estavam lá dentro, ainda tem policiais dentro da comunidade, fazendo abordagem, até pra encontrar qualquer pessoa em atitude suspeita, ponto de tráfico de drogas e também o objetivo principal é pra marcar o local, a presença da polícia aqui no local. Essas operações têm sido constantes aqui na nossa cidade. O tenente André Luiz está aqui pelo local e vai explicar melhor pra gente o que de fato aconteceu. Tenente, a gente falava que é pra marcar a presença da polícia, né? Vocês saíram lá do quartel, da polícia militar, vieram em comboio e tudo muito bem programado. Aí vocês acionaram a Águia pra fazer essa entrada ao mesmo tempo, né? Boa noite. É, boa noite. Na verdade, é uma operação já planejada, juntamente com... A gente está participando com a Força Tática do 3º Batalhão, 11º BAEP, a Águia. Então, nós viemos em conjunto e entramos ao mesmo tempo na comunidade. Essa operação aqui é uma operação de saturação. É... Venhamos mostrar pra população que pode depender da polícia pra qualquer objetivo. Nós estamos aqui pra aproximar a Polícia Militar com o cidadão de bem. Evidentemente que se constatado alguma ação criminosa, nós iremos agir, né? Mas aqui tem muita família, muita criança, muita pessoa de bem, trabalhadores. Então, o nosso objetivo principal aqui é mostrar pra essas pessoas, pra toda a população de Ribeirão que pode contar com a Polícia Militar, né? Aqui representado, mais uma vez, pela Força Tática do 3º Batalhão, pelo 11º BAEP e pelo Águia. Ô, Tenente, a gente mostrou, né? Inclusive a entrada de vocês. O senhor falava que é uma operação planejada. Tem que ter todo o cuidado pra entrada na comunidade, né? Junto com a aeronave e com os policiais divididos, né? As equipes dividem, cada um passa por uma entrada. É, a ação operacional é planejada, né? O Águia, ele dá nosso suporte aéreo, nos informa se tiver alguma ação criminosa pra gente, pra nos direcionar pra esse local. A gente entra, né? No caso aqui, a gente entrou em duas equipes, né? Pelo mesmo local, com segurança, pra não ter nenhuma desavença e caso encontre alguma ação criminosa, a gente tá pronto pra agir. Ok, obrigado, Tenente, pela participação. A gente vê que os policiais, inclusive, estão aqui na rua principal de entrada aqui da comunidade, da locomotiva, porque se os policiais percebem qualquer veículo suspeito ou até tentando fugir do local, eles são abordados. Assim como os policiais lá dentro estão fazendo essa ação nesse momento pra ver se encontra alguma coisa, viu, Pagliani? Pois é, então você percebe que tem várias entradas pra comunidade locomotiva e os policiais num determinado momento eles tiveram que se dividir, exatamente pra ter esse efeito surpresa. Efeito surpresa por quê? Bom, de repente as viaturas entram na comunidade, sempre preservando pela vida e pelas pessoas de bem. Sai alguém correndo, vai lá, de repente alguém em atitude suspeita. É o momento que o policial tem que agir, é o momento que a polícia é treinada pra isso. E aí você vê no seu lado esquerdo os policiais fazendo uma abordagem em cima, tudo sendo monitorado pelo helicóptero Águia e no lado direito você tem uma das entradas onde está a nossa repórter Leone de Milosóra, nosso repórter também cinematográfico, nosso Leonan Fernandes, é muito competente o sinal e todo o trabalho da polícia. Então a gente tem que mostrar isso mesmo. É importante, essa operação deve continuar por alguns minutos ainda e qualquer novidade, viu Lud, pode chamar a gente por aqui. Obrigado pela agilidade, pela rapidez também, parabenizar sempre a polícia porque é sempre pro pessoal de bem. Quando o pessoal de bem gosta de ver polícia, aí ó, trazendo segurança pra todo mundo e assim que tem que ser.